Fala galera, eu vou fazer uma experiência agora com o Olavo, eu fiz um suco pra ele, eu vou pedir pra ele beber no canudinho. Ele vai beber, eu vou pedir uma situação lá e depois eu vou explicar pra vocês. Toma aqui filho, o papai fez um suco pra você. Agora eu quero que você beba usando o canudinho, vai! Vai? Aí, agora dá uma pausa. Conseguiu beber no canudinho? Normal? Agora o papai quer que você beba em dois canudinhos. Só que, só que, espera, esse aqui não, esse aqui não. Esse aqui vai ficar do lado de fora do copo e dentro da sua boca. Vai! E outro? E o outro? E o outro dentro do copo e dentro da sua boca, vai! Força! Conseguiu? Por que que você não conseguiu? Eu não sei. Fala sério que você não conhecia essa brincadeira. Se você não conhecia essa brincadeira de colocar um canudinho fora e um dentro, pra tentar tomar um suco ou um refrigerante ou qualquer coisa, faz aí que é uma coisa simples e que tem um grande potencial pra você aprender alguma coisa legal de física que tem muita aplicação em nosso dia a dia. Pra entender isso, pra entender isso, eu vou tentar explicar brevemente pra vocês algo relacionado a pressão. Todos nós estamos submetidos, não só as pessoas, como animais, plantas, objetos, estamos submetidos a uma pressão atmosférica que surge devido a coluna de ar sobre nós, na atmosfera terrestre. Pois bem, sempre que houver diferença de pressão, vai existir uma força. Por exemplo, onde que vai existir diferença de pressão? Entre a corrente sanguínea e o meio externo. A pressão do sangue que corre nas veias é maior. A pressão do ar dentro de um pneu é maior do que a pressão atmosférica e outras coisas. Quando eu pedir ao Olavo pra beber o suco com o canudinho, ele coloca o canudinho aberto aqui, ó, ele tá aberto, e coloca dentro do suco e toma. Perceberam que o suco sobe pelo canudinho? O que a gente faz? Quando a gente faz assim, a pressão atmosférica faz, ela é presente na superfície do suco. E no canudinho, quando você coloca a boca no canudinho e suga o ar, você diminui a pressão dentro do canudinho. E o que que vai acontecer? A pressão atmosférica é maior do que a pressão dentro do canudinho, então ela vai fazer uma força de uma região de maior pressão, que é a superfície livre do suco, pra uma região de menor pressão, que é a região do canudinho. E aí o suco vai subir pelas paredes do canudinho. Quando eu peço ao Olavo pra colocar um canudinho, os dois canudinhos na boca, mas um canudinho dentro do copo, com suco, e outro canudinho fora, mas os dois dentro da boca, o que que ele vai fazer? Ele vai sugar o ar dentro desse canudinho. Só que à medida que ele suga o ar dentro desse canudinho, pra tentar diminuir a pressão dentro desse canudinho, ele também suga o ar desse canudinho que tá do lado de fora. Isso faz com que a pressão externa iguale a pressão interna. E por isso que existe uma dificuldade maior pra beber o líquido se você estiver utilizando dois canudinhos. Um do lado de dentro, outro do lado de fora. É uma simples questão de diferença de pressão. Onde que você vê isso no dia a dia? Tampa de requeijão cremoso, ou massa de tomate, que é que eles colocam o produto, colocam a tampa, e retiram parte do ar de lá de dentro, ou todo, e colocam um selo de silicone. Quando você puxa esse selo, você consegue retirar a tampa mais facilmente. Selado, por mais que você tente fazer uma força contrária à força que vai aparecer, porque a força que vai aparecer é de fora pra dentro, nesse sentido do meu dedo indicador, e você faz uma força na tampa de dentro pra fora, ou de baixo pra cima. É mais difícil. Quando você retira o selo, é mais fácil, você só desencaixa. Beleza? Eu vou pedir pra que você, caso tenha gostado desse vídeo, se ainda não for inscrito, inscreva-se. Conheça outros vídeos do meu canal, e, se possível, pra ajudar um professor que faz divulgação científica no YouTube de forma gratuita. Compartilhe esse vídeo, esse canal, com outros colegas, amigos e familiares. Manda lá no seu grupo de sala de aula, grupo da família, e peça pra que eles se inscrevam. É isso. Muito obrigado. Um abraço e tchau! Tchau!